Amanda Mirna tá conosco aqui, a quarta-feira é o dia dela, tudo bem Amanda? Boa tarde. Boa tarde Zé, gente, tudo bem com vocês? Prazer sempre estar aqui com vocês, claro. O que nós temos de novidade hoje pra levar o conhecimento dessa gente aí, que precisa se cuidar mais e ser mais feliz? Fala pra gente aí. Gente, eu simplesmente invadi o universo do CrossFit, eu não sei se vocês conhecem essa modalidade, se vocês já tiveram a oportunidade de ter uma aula experimental, inclusive Zé, a gente vai ter um presente pros nossos telespectadores hoje que estiverem acompanhando o programa. Que legal! Assistam com muito carinho, com muita compreensão do conteúdo que a gente vai trazer pra vocês no VT, porque tem um... alguns telespectadores vão ser contemplados aí com aulas experimentais. Então eu vou mandar os comandos no final do VT. Solta o VT pra mim, por gentileza. Ah, legal! Olá Zé Cirilo, tudo bem? Estamos aqui no CrossFit SLZ pra falar um pouco sobre essa modalidade. Você já teve a oportunidade de conhecer ou fazer uma aula experimental, por exemplo? Pois é, convidamos o coach Ribamar pra uma entrevista pra que ele fale um pouco mais sobre essa modalidade pra nós e pra explicar também, né gente, falar sobre esportes é sempre uma forma de inclusão social. E aqui no Box, ele confessou pra mim, já falou, nós conversamos um pouco, e ele me falou que ele tem praticantes com necessidades especiais. Achei o tema incrível. Tudo bem, Ribamar? Tudo bem, Amanda. Boa noite, tudo bom? Bem-vinda, galera, equipe. Prazerzão estar com vocês aqui. Pronto, gente. Ele vai falar pra nós um pouco sobre a modalidade, né? Exatamente pra que desmistifique muitos conceitos. As pessoas, elas têm muitos tabus sobre o CrossFit, Ribamar. Fala um pouco dessa modalidade pra nós. Bem, Amanda, o CrossFit surgiu no treinamento funcional, né? É uma modalidade americana. Tá no Brasil, mais ou menos, desde 2009, né? Então, no Maranhão, iniciou aí em 2014, e eu tive a oportunidade de ser o primeiro coach, né? Treinador de CrossFit. Hoje, tenho a própria empresa, né? A gente tá aqui quase três anos. E, graças a Deus, a gente conseguiu, assim, incluir as pessoas de ir na cidade especiais, né? Hoje, a gente tem o Micael, que vem aí do autismo, né? Tem também o Luiz, que também baixa visão. E todos esses garotos, assim, cuidam nas aulas, envolveram bastante, os pais sempre nos agradecem, falam que estão bem em casa mesmo, nos estudos também. Então, isso é bem legal pra gente, muito produtivo. Isso é exatamente pra que as pessoas entendam que esporte é sempre uma excelente maneira de inclusão social, né, Ribamar? E que isso desmistifique também os conceitos que as pessoas têm sobre a modalidade de CrossFit. Ribamar, como funciona essa aula? Eu sempre tive curiosidade, comecei a entrar um pouco nesse universo de CrossFit agora, mas fala um pouquinho sobre a modalidade pra nós. Bem, a gente aqui no Sérgio Felizê, te recebe, recebemos vocês aqui, você faz um período na parte de iniciação, você vai aprender a conhecer seu corpo, né, de forma funcional, fazemos alguns testes, né, então, assim, resistência, trabalhando com o cardio, força de vocês, e depois você estará incluído na aula principal, tá bom? Sempre um professor perto de você e sempre em turmas, né? Então, ou seja, período de adaptação, como toda modalidade exige. Ribamar, como funciona agora pra pessoa vir agora aqui no CrossFit? Se quiser conhecer a tua modalidade, onde você fica instalado, fala um pouco pra nós sobre isso. Pessoal, a gente tá aqui situado em Turu, né, aqui na rua do Bingo Maracape, a 200 metros, tá, um box, é, preto, grandão, tá bom? Inclusive, a Amanda aí, eu já falei com ela, estamos aí juntos, cinco dias de apresentação, pra quem estiver assistindo o conteúdo dela, então, pode ir falar, olhei lá o conteúdo da Amanda, tem cinco dias de bolsa do CrossFit gratuito. Gente, não percam essa oportunidade. Ribamar, muito obrigada, antes de qualquer coisa, pela entrevista, por esse momento de estar conosco aqui, mas obrigada também por ter oferecido esse pacote pros nossos telespectadores. Gente, não percam o tempo. Ribamar, obrigada, viu? E, Amanda, vamos treinar, viu? Pra treinar hoje ainda. Valeu, obrigado. Gente, tchauzinho, obrigada, tchau, até a próxima. Valeu, galera. Foi o que ele falou com sua voz, vamos lá, explica aí. Gente, vamos lá, é, o box de CrossFit que fica no Turu, CFSLZ, né, é o Instagram deles. No Turu, né? Isso, no Turu, tem o interesse, é direitinho. Ele ofereceu pra todos os telespectadores que estiverem assistindo o nosso conteúdo, mas especialmente pra aqueles que conseguirem sinalizar que assistiram, ou seja, me mandar um direct. Então, coloca aí, coloca o Instagram deles novo aí. Então, arroba CFSLZ, é o Instagram do box, tá? E as pessoas têm que me chamar no direct através do meu Instagram, Amanda Mirna Oficial, pra poder sinalizar que assistiram o nosso conteúdo. Por quê, gente? O CrossFit é uma modalidade que as pessoas têm muitos mitos, assim. Sim. As pessoas acreditam que é um esporte que traz muitas doenças articulares, pode causar alguns malefícios. Só que, como todo esporte, você se adapta àqueles movimentos. E foi isso que a gente quis mostrar. E, além de tudo, a gente tá trazendo essa modalidade pra mostrar que o esporte é sempre uma forma de conexão e de inclusão social. Lá ele tem atletas, alunos que fazem a aula, que treinam lá. Com os pais, são autistas. Ah, legal. São pessoas que têm problemas de... Sim, então, o conteúdo em si de hoje é pra trazer essa visão das pessoas com relação ao esporte. E o contato tá aí, isso tá aparecendo na telinha aí, né? Isso, tem que me mandar um direct que vai ter acesso a cinco aulas gratuitas e experimentais dentro do boxe de CrossFit SLZ. Então, assim, gente, não percam tempo. Conheçam a modalidade. Se permitam entender que o CrossFit é uma modalidade que você chega àquele nível de levantar aqueles pesos de competição, mas tudo é uma adaptação. Sim. Como qualquer esporte exige. Que legal. Eu acho que o que você está fazendo aqui conosco é uma contribuição, né? Para a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que é muito legal isso aí. Porque quem adentra nesse mundo aí da musculação, no mundo realmente do ferro bem programado, obedecendo lá as regras como se deve usar, eu acho que vai ter uma vida mais saudável, né? Eu acho que é por aí, né, Amanda? E a gente não pode deixar de ressaltar, Zé Cirilo, até te peço um minutinho para falar sobre isso. Nós estamos vivendo um período, em função da pandemia, do coronavírus, que as pessoas estão muito reclusas em casa. Então, as pessoas que estão aumentando tendências a problemas depressivos e ansiosos, de problemas de ansiedade, têm crescido. E o esporte, ele é sempre um refúgio para isso, gente. Então, corre para lá, né? Pois é, então, o esporte vai te ajudar a lidar com problemas de ansiedade, de baixa estima, de depressão. Então, tudo isso engloba a praticar... Ora, Amanda, se uma simples caminhada, você anda 3, 4, 5 quilômetros, já volta com outro astral, o libido, a serotonina fica lá em cima. Sem dúvida. Imagina dentro da academia, né? Foi isso que a gente quis mostrar. É um esporte que te traz uma sociabilização muito grande, um contato, uma convivência que melhora vários problemas que a pessoa possa vir a ter. Que bom. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que a Amanda vai dar uma contribuição excelente aqui na nossa TV Guará durante o decorrer do tempo, para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. Por isso que você não pode deixar de estar ouvindo a Amanda todas as quarta-feiras aí. E quem sabe, se em breves dias, ela não terá mais um espaço aí para poder levar mais conhecimento, para que você melhore sua qualidade de vida. Porque aqui nós queremos ver você feliz. Feliz. Como eu sempre digo, tipo o brinco acima do arriba. Eu acho que é por aí, né, Amanda? Muito obrigado pela sua... Tem alguma coisinha para falar aí? Tem, eu quero que bote o meu Instagram de novo. As pessoas precisam me mandar o direct e sinalizar para ter acesso às aulas experimentais no CFSLZ. Repite, repite, repite. Amanda a minha no oficial. Vocês precisam sinalizar para mim através de um print. Eu preciso saber que vocês me viram para que vocês tenham acesso às aulas experimentais. Pronto. Espero. Como se diz na linguagem do Zé Cirilo, morreu Maria Preá. Você entra e vai se dar bem na vida, não é não?